Não é mais dor, não é mais vinho, é o corpo e sangue do Senhor. Não é mais dor, é sacrifício, mistério da fé, prova de amor. A inspiração de gravar o Cileção do Céu 2 veio da consagração do povo mesmo. Após o Cileção do Céu 1, foram mais de 60 mil cópias vendidas e foram as copiadas. Então o povo sempre pedia, quando é que vem o Céu 2, Céu 2, quando é que vem a sequência? Então essa foi a minha resposta, foi a resposta ao povo de Deus. Então a inspiração foi dos demais shows que eu tenho feito por aí, pelo Brasil e mundo afora. E o povo pedia, quando é que vem o 2? Então o Céu hoje é um projeto na gravadora Canção Nova, que se Deus quiser, ano que vem, sei lá, daqui a dois anos, três anos, o Céu 3, 4, 5. Prova de Amor, uma música de adoração e comunhão que eu compus especialmente para esse CD, o Som do Céu. Não é mais dor, é sacrifício, mistério da fé. Se ele pede um CD é porque ele vai te capacitar e vai dar para fazer esse CD, mas tem que ter um esforço humano. Eu não vou negar para você que não é fácil não. Você levanta cedo e para o estúdio, às vezes você está em casa, a neném está chorando, você tem que estudar uma música ali para gravar no outro dia, ou a esposa fica doente, a neném fica doente. E Deus dá a graça, a gente vai conciliando, vai levando num todo e Deus dá a cruz e depois da cruz vem a ressurreição. Então, para mim é uma maravilha, se eu pudesse fazer mais dez projetos, ao mesmo tempo eu faria, porque eu sei que os meus projetos, antes de eu apresentá-los eu rezo e quem confirma não é só somente pessoas humanas, mas sim o povo na voz de Deus e o Deus na voz do povo. E quando envolve até pessoas, eu posso dizer assim, não é pesado, é meu irmão, não é pesado, é minha missão. O que tenho, o que sou, minha vida, ó Senhor, junto de Ti, quero sempre estar. O repertório do Som do Céu 2, como no Som do Céu 1, ele foi composto pelo Gosto Popular. Nas dez músicas que eu gravei, eu tenho um carinho especial para cada uma, mas eu tenho que ter algumas para me falar de trabalho, né? Em especial, eu tenho a Oração de São Francisco, que eu achei assim, um sonho que eu tinha de gravar ela na maneira toda acústica, toda acústica com passarinhos, com vento, essas coisas assim. Eu tenho Amigos pela Fé, que é uma música que eu acho maravilhosa, do meu amigo Dóvio Margalo. Eu tenho Consagração à Nossa Senhora, eu que sou tão mariano, não posso dizer qual a mais eu amo, mas vou deixar para vocês escolherem. Mas eu dou minha dica, Hoje Livre Sou, Incendeia Minha Alma e Utopia, coisa linda. Eu quero convidar você a ver mais trabalhos como esse, mais entrevistas, continuar vendo esse bate-papo no www.webtvcn.com.br Lá a gente continua o bate-papo, viu? Não é mais pão, não é mais vinho, é o corpo e sangue do Senhor. Não é mais dor, é sacrifício, mistério da fé. Prova de amor. Amém. Amém.